Olá gente do mundo das samambaia vamos falar de avenca hoje como cultivar para você ter sucesso no seu cultivo vamos lá mas avenca é uma plantinha que precisa de um certo cuidado para você ter sucesso você escolha um ambiente na sua casa que pede claridade menos vento aqueles ventinhos que ela não gosta na hora de fazer o seu reprante escolha um bom substrato vai ajudar bastante uma excelente drenagem para poder você ter sucesso no seu cultivo também é importante você usar um fertilizante tá algumas dicas aí para vocês para poder ter mais saúde na sua planta com isso aí gente você vai ter sucesso no seu cultivo mais informação deixa aqui embaixo nos comentários para gente que a gente vai te ajudar lembramos que você invita de estar usando um borrifador nas folhas ela não tolera muito borrifar as folhas tá certo são plantinhas maravilhosas muito bonita mesmo eu mesmo recomendo eu cultivo a avenca há muito tempo sucesso total todas as imagens algumas são da internet outras são dos nosso próprio cultivo tá certo olha que espetáculo tá pensando em ter uma avenca assiste esse vídeo eu me chamo Daniel até o próximo vídeo